Qual é a duração da faculdade de arquitetura e urbanismo? Geralmente as pessoas levam mais tempo ou menos tempo pra se formar. E tem como fazer em um tempo diferente? Se essa pergunta já se passou, pela sua cabeça você tá no lugar certo, que eu vou te responder isso nesse vídeo, então fica até o final. E se você gosta do tema de arquitetura, se inscreve aqui, porque eu compartilhei toda a minha rotina, dicas, vários projetos, inclusive, que eu fiz durante a graduação de arquitetura e urbanismo, que com certeza vão te ajudar. Maratona esse canal. Oi, oi, pessoal! Eu sou a Natasha Chanoski. Seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E eu tô aqui justamente pra falar sobre a duração da faculdade de arquitetura. Quem que regulamenta isso é o MEC. Então ele estabeleceu que a faculdade de arquitetura tem que ter pelo menos 3.600 horas. E isso geralmente dá em torno de 5 anos. É muito difícil ver uma faculdade de arquitetura aqui no Brasil que tenha menos anos do que isso, ou mais também. Então, de forma geral, você pode entender que a faculdade de arquitetura tem 5 anos. Porém, isso ainda é um pouco diferente, porque ela pode variar de acordo com o período que você faz. Geralmente as faculdades que têm aula à noite, existe sim a arquitetura à noite, mas geralmente elas têm menos horas-aulas de forma geral do que as do outro período. Também temos faculdade de arquitetura com aula só à tarde, só de manhã também, mas também temos integral. Geralmente as faculdades federais, que são integrais, e aí elas têm mais horas-aulas, elas têm mais matérias, geralmente chegam em torno de 4.000 horas ali, que a faculdade tem um pouquinho mais até. Vou até deixar certinho quantas horas eu tive na minha faculdade, que foi a UTF-PR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Teve mais do que essas 3.600. Mas dentro dessas 3.600 horas, entra também hora de estágio, algumas atividades complementares, enfim. É o horário geral mesmo da faculdade, mas dá pra entender que a faculdade tem sim 5 anos. Entendendo isso agora, vamos falar sobre quanto que as pessoas geralmente levam na faculdade de arquitetura. Isso é uma coisa muito peculiar, porque de forma geral as pessoas levam um pouco mais do que 5 anos. Principalmente nas federais, que acaba que você não precisa pagar a matéria a mais pra fazer ela de novo, muitas vezes isso influencia a pessoa não ter tanto peso, né? Não tem tanta consequência. Claro que só o fato de você fazer a matéria de novo já é uma grande consequência, mas pelo menos não tem a consequência financeira de você fazer isso. Então, na faculdade federal que eu estudei, era muito comum mesmo de ver as pessoas levando mais tempo pra terminar a faculdade do que os 5 anos. Eu mesma terminei em 5 anos e meio, mas foi por conta da pandemia mesmo, que a gente ficou dois semestres sem aula, e aí depois a gente voltou só com algumas online, meio com um programa diferenciado. Aí no próximo ano a gente teve 3 semestres em um ano só, então meio que um semestre ficou perdido no meio do caminho. Eu até poderia ter feito no ano certo, na quantidade de período certo, assim, daria pra me formar, mas eu escolhi deixar só TCC pro final. Então eu deixei, meu último semestre da faculdade foi fazendo uma matéria só, que foi algo que eu pensei em fazer desde o início, inclusive. Eu já tinha até adiantado algumas matérias pra no final ficar só TCC. Por conta da pandemia, acabou que aí eu terminei um semestre depois, mas porque a gente passou um ano quase inteiro, assim, parado mesmo. Sobre greve, às vezes as pessoas comentam que isso pode também influenciar, principalmente nas federais. Pra mim, greve não influenciou, mas isso varia muito de faculdade pra faculdade, de federal pra federal. Então não tem como eu simplesmente dizer pra vocês que não vai influenciar, porque pode, é um risco, mas pra mim não influenciou. A gente teve alguns dias só, mas foi bem poucos, e se eu não me engano foi por conta da greve de ônibus, não foi nem por conta dos professores ou coisa assim. Então é algo que você tá sujeito, pode interferir de alguma forma, mas pra mim não teve nenhum problema, e eu acho que é difícil interferir em um semestre, sabe, inteiro, assim. Geralmente talvez você fique alguns dias a mais depois do semestre, alguma coisa assim, mas até se você conhece alguém que já teve uma experiência assim, comenta aqui embaixo pra gente compartilhar um pouquinho mais de outras informações também, de outras realidades. O máximo, na minha faculdade, pra faculdade caducar, era nove anos. Então as pessoas podiam ficar até nove anos dentro da faculdade. E de fato eu já vi as pessoas ficarem nove anos dentro da faculdade, o que eu particularmente acho muito, porque eu acho que eu não conseguiria ficar nove anos dentro da faculdade, mas significa que você pode ficar mais tempo sim. As particulares também devem ter ali um período específico pra caducar, que é como eles chamam, né, que a partir se passou daquele tempo aí não vale mais. Então é importante você pesquisar sobre isso, mas geralmente é um tempo bem grande assim, tipo esses nove anos, que era quando eu me informei sobre isso. Talvez também possa já ter alguma mudança aí nesse sentido. O interessante da faculdade é que, de forma geral, você escolhe quais matérias você vai fazer. Então você pode colocar mais matérias no seu período ou menos matérias no seu período. Eu fiz as duas coisas já durante o meu curso, a minha graduação. Teve semestre, às vezes, que eu queria focar no meu estágio, no meu trabalho aqui na internet. Então aí eu tirava uma matéria e tiveram outros semestres que eu queria dar um gás na faculdade pra eu conseguir deixar só a TCC pro final. E aí eu pegava outras matérias que encaixavam naquela minha grade também. Muitas vezes tem matéria optativa que você pode escolher fazer. Então essas matérias você tem aí um gap pra você fazer. Você pode dar uma olhada se você faz, sei lá, no nono ou no sétimo ou no sexto período. Tem que ver daí de acordo com cada faculdade como é que funciona essa questão de movimentar e modificar um pouquinho a grade. Então é isso. De forma geral até dá pra você terminar adiantada também. Só que não tem muito como você fugir dos cinco anos, sabe? Acredito que o máximo ali que você conseguir adiantar realmente seja um semestre. No máximo, no máximo, no máximo. Eu acredito que seja dois, mas acho bem difícil. Acredito que nem deve dar certo. Porque tem um limite pra você conseguir adiantar a matéria. Você não pode adiantar a matéria do último período estando no primeiro. Cada faculdade funciona de um jeito com relação a isso. Então você também tem que se informar sobre isso. Mas pelo menos um semestre tem como você dar um jeito, sabe? E também tem como você deixar matérias pra depois e levar a faculdade com um pouco mais de tranquilidade. Que faz bastante sentido pra arquitetura. Porque a gente sabe que a arquitetura é um curso bem pesado. Se esse vídeo te ajudou, te informou, tirou suas dúvidas, deixa seu like, seu comentário. Compartilha também com outras pessoas que possam ter essa dúvida. Não se esquece de se inscrever nesse canal. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!